Olá, tudo bem? Está começando agora mais um podcast Talk Mais, o podcast produzido aqui pelo portal Esferro Mais. Eu sou Gabriel Duarte e aqui do meu lado está o nosso diretor-geral, Maurício Guizar, que veio como um convidado especial hoje, né? Obrigado, obrigado. É, Gabriel, gosto desses assuntos. Obrigado por convite. O Maurício já adiantou, é um assunto que ele tem bastante interesse. Hoje a gente vai falar sobre os recentes acidentes aeronáuticos que aconteceram aqui no país nesse fim de 2023, início de 2024 e tem chocado as pessoas pela frequência, pelo tanto de acidentes que aconteceram nos últimos dias. Para falar sobre isso com a gente, a gente recebe hoje aqui o Rodrigo Duarte, que é ex-presidente da Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero, é piloto, é piloto de avião, é piloto de helicóptero e está aqui para explicar um pouquinho mais para a gente sobre o assunto. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, ao podcast Talk Mais. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Maurício. Prazer estar aqui com vocês. Cara, começar esse bate-papo falando sobre esse boom de acidentes, né? Foram quatro acidentes de helicóptero em poucos dias nesse início de ano, né? Teve o de Paraibu, aqui pertinho da gente, no dia 31 de dezembro, outros dois no dia 2 de janeiro, um em Minas Gerais, outro no Maranhão. Teve um outro com... Teve uma busta também, né, Rodrigo, da Polícia Rodoviária Federal que caiu em Belo Horizonte, né? É, Rodrigo, eu queria que você começasse essa nossa conversa explicando o que pode estar acontecendo. Já tiveram casos, assim, de tantos helicópteros se acidentando em um período tão curto? Olha, eu acho que é uma infeliz coincidência, né? A gente tem contra a nossa operação a estatística. Quanto mais se voa, estatisticamente, mais exposição ao risco a gente vai ter. O caso de quatro helicópteros em curto espaço de tempo, acredito que esteja ligado a isso. Porque a gente veio de um período bastante positivo, do ponto de vista de acidentes, em que não ocorreram grandes acidentes. Operações se incrementando, a frota aumentando e nada acontecendo. A gente já teve no passado, entre 15 e 20 anos atrás, eu me recordo aqui exatamente a data, um dia que caíram três helicópteros simultaneamente também, ao mesmo tempo, que era um dia de muito calor em São Paulo, uma frente fria se aproximando, a pressão baixa, as aeronaves demandando mais potência, e alguns pilotos acabaram entrando numa condição não favorável ao voo e se acidentaram. Então, eu não vejo que há nada além de uma infeliz coincidência nesse momento. Entendi. Nesse caso que você comentou de anos atrás, aparentemente, todos esses três acidentes foram causados pela mesma circunstância, digamos assim, que teria sido mau tempo. É o que também muitas pessoas acreditam que tem acontecido agora em Paraibuna. Eu não sei se você está acompanhando os casos de perto, você pode falar o que pode ter acontecido, tanto no de Paraibuna, no Maranhão, ali em Capitólio, se, de alguma forma, esses acidentes também se relacionam. Olha, é difícil a gente falar o que aconteceu, porque ainda uma investigação aeronáutica está em início, acharam os destroços há alguns dias atrás, então a investigação está muito preliminar ainda. E um acidente aeronáutico, ele não é composto por um único fator. Se a gente pegar um relatório final e avaliar, são diversos fatores que contribuíram para que aquele desfecho trágico que o acidente que aconteceu possa ter chegado a esse fim. Então, é difícil a gente falar que aconteceu isso, foi a meteorologia, foi a aeronave, foi, enfim, qualquer coisa. São muitos os fatores que precisam ser investigados. Aspectos técnicos, materiais, fisiológicos, operacionais, comportamentais, é tudo levado em consideração e colocado numa matriz, dizendo o que contribuiu para que aquela situação desagradável e não esperada tivesse acontecido. Isso vale tanto para o caso de Paraibuna, como para o caso do Maranhão, como para os dois casos de Minas Gerais. O que aconteceu? Hoje, eu não posso dizer, mas dentro de um ano, que é o prazo médio de conclusão e publicação de relatório, a gente vai poder saber quais foram os fatores contribuintes para que o acidente tivesse acontecido. Rodrigo, obviamente o nosso interesse no assunto é porque a gente está aqui a cerca de 30, 40 quilômetros da região do acidente que ganhou o maior destaque, que é Paraibuna, aqui na nossa região, no prefixo 012, da área do Paraíba. Esse tempo que aconteceu para que a gente conseguisse localizar os destroços e, infelizmente, os corpos, de 12 dias, é um tempo que a gente considera adequado, demorou muito, enfim, a gente ficou muito ansioso com essa informação até ela chegar. É um tempo, pelo que você conhece, pela sua experiência acima, na média, também não existe um critério para isso? Olha isso, você conhece bem a região, porque você pedala aí, nesses morros todos aí de Paraibuna, de... Sim, Jambeiro. ...de da Serra, Jambeiro, você conhece bem a região. Você sabe que é uma região extremamente acidentada, com alguns morros. Sim, como a Represa, não é? E a Represa, a Represa de Paraibuna, que é belíssima, e uma área de mata muito fechada. Sim. O Robson 44 é uma aeronave pequena. E, pelo que a gente já viu das imagens do acidente, os destroços estavam concentrados, então ele não deixou muito rastro. Então, realmente é muito difícil a localização desses destroços após o acidente. Aí a gente ainda tem que levar em consideração que a meteorologia ficou muito ruim por muito tempo. Depois do acidente, a serra demorou para abrir. Toda a nebulosidade que existia na região, ela demorou para se dissipar. E, efetivamente, quando houve uma melhora desse tempo, é que conseguiu se chegar no lugar onde essa aeronave tinha sofrido acidente. Algumas imagens que eu já vi, foram veiculadas, inclusive, em alguns canais de televisão, mostraram que a aeronave, aparentemente, entrou voando naquele morro onde ela bateu, onde ela se assedentou, que ela deixou um rastro para trás, algumas árvores quebradas e acabou entrando, voando no morro. Ou seja, o poder de concentração, o poder de impacto grande, que concentrou todos os destroços num único lugar, numa condição de mata fechada. Era uma plantação de eucaliptos, eucaliptos são plantados muito próximos uns aos outros, e a visualização fica muito difícil. Então, não existe a gente dizer que demorou para achar ou achou rápido. As condições aonde esse acidente aconteceu, não só de meteorologia, como também de características do relevo da vegetação, são fatores que contribuíram muito para que tivesse demorado esses 12 dias. A gente pode até usar como exemplo um acidente ocorrido aí na região, com o presidente da Avibras. Não sei se você lembra desse acidente, ele recolou de Angra dos Reis num período noturno para voltar para a Avibras, e acabou impactando na serra. Ele só foi encontrado um ano e dez meses depois do Matheus. Ah, essa história ficou bem conhecida, é verdade, é verdade. Então, é... E era uma aeronave mais aparelhada, né? Não, não era. Era um helicóptero também visual, monomotor, que não sabemos o motivo, acabou decolando numa condição que não era a esperada para ele. Também não podia voar... Vovou visual, né? Visual. Então, a gente não sabe muito bem o que aconteceu ali. O fato é que ela também se acidentou na serra e demorou mais de um ano para ser encontrada. A localização de destroços na serra, ela realmente é muito difícil. Algumas aeronaves possuem localizadores de emergência que são acionados pelo impacto, né? Quando acontece algum acidente. E a gente ainda não tem notícias se essa aeronave Robson, que caiu aí em Paraibona agora recentemente, se ela tinha o equipamento e ele não foi acionado por algum defeito, ou se ela não tinha o equipamento que, no caso dessa aeronave, não é obrigatório de ser instalado. Sim. Agora, uma outra pergunta também. A gente teve acesso a duas imagens aqui recentemente. Uma da Tamoios e depois uma, não sei se você chegou a ver, que tinha uma câmera numa escola de São Sebastião, até o prefeito Felipe Augusto fez um vídeo dizendo que aquelas imagens estavam sendo estudadas. Vocês aí, pelo que vocês tiveram acesso a essas duas imagens, são do helicóptero, ajudaram na investigação, ou não é possível afirmar ainda que essas imagens eram da aeronave? Olha, tudo o que eu vi foi o que está sendo veiculado nos meios de comunicação. A investigação tem um caráter sigiloso, então eu não tive acesso, não faço parte da comissão dessa investigação, não tive acesso a nenhum elemento dessa investigação, mas a imagem de São Sebastião, publicada pelo prefeito, eu não vi, não conhecia, estou sabendo agora, por você. A outra imagem da Rodovia dos Tamoios, que mostra o helicóptero, para mim ela mostra uma aeronave em condições de voo visual. Ela está, porque a gente consegue enxergar aquela aeronave, ela está abaixo das nuvens, a gente tem visibilidade horizontal para ver aquela aeronave em uma certa distância, então ali ela está num voo visual. O que aconteceu dali para frente, não sabemos. Mas a imagem da Tamoios, para mim, num primeiro momento não me ajudaria em nada. Entendi, entendi. A não ser para dizer que ela estava voando dentro do que a norma previa. Entendi. Então a localização dos celulares foi fundamental, então, para esse trabalho de procura da aeronave, então. Foi, porque acabaram triangulando os sinais, e aí com, vamos voltar aqui, porque eu disse agora há alguns instantes, com a melhora da condição meteorológica, aquelas nuvens que estavam encobrindo toda aquela região, se dissipando, o helicóptero, a Águia conseguiu chegar e observar a aeronave. Foi um trabalho muito grande feito com a Força Aérea Brasileira, com a aeronave do Salvaero, com os helicópteros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, um helicóptero da Polícia Civil também tive notícias de que foi, e também tive notícias que o Bavex participou com os Blackhawks. Ou seja, foi uma busca muito bem coordenada e feita, mas que precisava de uma condição mínima de segurança e operacional. Ou seja, sem nuvem, sem neblina, sem a cobertura de nuvens, obscurecendo todos aqueles obstáculos que acabaram sendo o fator aí que levou essa aeronave colíde para o terreno. Eu estou falando até demais, não é, Gabriel? A gente acompanha, Rodrigo, muitos acidentes aqui nessa região, de voos que vão para Angra, para Paraty, para Ubatuba. É possível dizer que essa região realmente é uma região complicada do ponto de vista de tempo, de tipo de aeronave que tem que ser operada? Enfim, é uma aviação um pouco mais complicada essa região aqui de São Paulo, aqui do Planalto para o litoral, para essas cidades aqui que estão próximas aqui da gente, num raio de 70, 80, 100 quilômetros. É um voo complicado, mais complicado do que a média? Muitos acidentes, a gente noticia muitos acidentes aqui, na nossa operação jornalítica aqui na região, né? É, eu não diria que ela é mais complicada ou menos complicada. Eu diria que ela tem características que precisam ser observadas pelos pilotos e condições de meteorologia que precisam ser respeitadas. Toda a Serra do Mar, ela é sujeita a mudanças rápidas da condição do clima, da atmosfera, pelos ventos que sopram do mar para o continente. Então, o vento úmido soprando do mar para o continente vai acabar gerando nebulosidade. Essa nebulosidade, ela vem muito rápido e acaba fechando e alguns pilotos acabam se vendo presos em localidades em que foi tomada... Toda a sua redondeza foi tomada por nuvens, né? De forma muito rápida, nuvens altas. Eventualmente, agora no verão, a gente também está diante de condições de chuvas fortes, que também impactam muito na operação e na segurança de voo. Então, isso quer dizer que é uma área que requer alguns cuidados especiais, né? Não vou dizer que ela é mais difícil ou menos difícil, mas os pilotos voando e sabendo identificar essas condições, essas variações bruscas meteorológicas vão saber lidar com a situação e evitar os acidentes. Rodrigo, você falou sobre as condições climáticas e você está acompanhando o caso aí de Paraibuna. Deve ter visto que o piloto chegou a fazer um pouso de emergência ali próximo à represa um pouco antes de ter sumido, né? Você consegue avaliar, fazer uma reflexão sobre o que pode ter levado ele a continuar com o voo, né? Depois de ter feito esse pouso de emergência, muito provavelmente por conta das condições climáticas. Você consegue fazer ali um panorama do que pode ter acontecido e levado ele a voltar a voar e tentar ir ao destino dele? Olha, eu pessoalmente já fiz alguns pousos, não vou falar pousos de emergência, mas eu vou falar que são pousos de segurança, de precaução. Quando você... Que a grande vantagem do helicóptero em relação ao avião, isso que eu vou dizer agora, quando você se depara com uma condição de tempo muito ruim, você com o helicóptero consegue pousar praticamente qualquer lugar. Eu já pousei aí no aeroporto de São José dos Campos, esperando uma tempestade passar, voltando para São Paulo. Já pousei numa fábrica da Klabin, que tem aí nas redondezas também, com outro helicóptero também esperando, uma condição adversa de meteorologia melhorar. Coincidentemente, o helicóptero da Klabin pousou do meu lado, fazendo a mesma coisa, né? Então, são condições que o helicóptero permite, que você faça para manter a segurança de voo. Eu não posso afirmar, né? Também não posso aqui imaginar nada diferente que possa ter levado a ele a ter decolado de novo, a não ser uma melhora no tempo, né? Uma abertura de algum espaço que ele pudesse voar e que fez com que ele decolasse de onde ele estava pousado. A única coisa que passa pela minha cabeça é isso. Ninguém, essa consciência, vai decolar numa condição de tempo ruim, logo após ter pousado justamente por tempo ruim. O Rodrigo, me chamou bastante a atenção, desculpa a gente insistir, eu sei que não há investigação, não há como a gente tirar nenhuma lição desse acidente que acabou de acontecer, e está muito claro essa sua posição, e entendo que é a correta, mas assim, você não acha que foi muito errado aquele, eu não sei como chama a posição, aquela pessoa que estava lá em Leabelo orientando que ele achasse o buraco, subisse, você chegou a ouvir esse áudio que estava alguém lá no L.Ponto conversando com ele, tem um buraco aqui, dá para vir, você chegou a ver essa comunicação em WhatsApp que eles tiveram, eu não sei se era a pessoa que estava tomando conta lá do L.Ponto, em Leabelo, você ouviu essa comunicação? Ouvi essa conversa sim. Isso aí atrapalha a operação do piloto, não atrapalha? Olha, olha isso. Você chegou a ouvir essa conversa, né? Mas o piloto tem a prerrogativa de dizer sim e não, de prosseguir ou não o seu voo, prosseguir ou não para o seu destino. Quando a gente está voando em outras aeronaves, inclusive na aviação comercial, nós temos a possibilidade de receber informes meteorológicos dentro da nossa aeronave sem precisar falar com ninguém, através de um link de dados que algumas aeronaves possuem. Eu acredito que ele pediu informações para aquela pessoa, para aquela informação que a gente... Essa pessoa é o que no caso? Ela é o responsável lá pelo L.Ponto, é isso? Nada mais que isso? É, pelo que eu pude apurar, é o responsável pelo L.Ponto. Tá. Ele passou uma informação, olha, eu estou vendo o céu azul, estou vendo o buraco aqui em cima. É uma informação que pode ajudar na tomada de decisão do piloto, mas a tomada de decisão é do piloto. Se vai, você não vai. Agora, como é? Que condições ele teria que passar para chegar naquele lugar em que ele falou que estava com o tempo aberto? Sim. Eu não sei. Então, eu não digo que aquela pessoa contribuiu ou não para que o acidente acontecesse, porque aquilo aconteceu antes. Se acontecesse no L.Ponto, aí a gente poderia até pensar em alguma coisa nesse sentido. Como aconteceu antes, ele ainda tinha uma distância a ser percorrida para chegar naquele lugar, é difícil a gente falar se houve uma indução a isso ou não, ou se o piloto, ou se o piloto, mediante aquela informação, tentou prosseguir para o pouso. Pelo que eu vi, Maurício, inclusive o namorado de uma das meninas que estavam a bordo da aeronave, publicou uma mensagem que ela mandou dizendo que estava voltando para São Paulo. Sim, sim. Então, a gente não pode falar que aquela informação meteorológica daquela pessoa contribuiu ou não para que o acidente tivesse acontecido. Talvez o ponto de decisão ali não tenha sido o mais correto, sei lá, na hora que ele quis retornar pela essa informação. Enfim, tem milhões de coisas para poder... É uma possibilidade que a investigação vai apurar. Dentro daquilo que eu falei no começo, vai fazer parte dos fatores contribuintes, inclusive o aspecto comportamental, julgamento do piloto, operacional, condições meteorológicas. Está vendo que está tudo interligado? Sim. Mas já é possível, pelas árvores que foram cortadas ali, teoricamente dizer que ele entrou voando, achando que estava em um lugar e estava em outro. É isso? Possivelmente, sim. Eu acho que isso já é uma condição que, de pronto, vai já determinar a característica da dinâmica, como foi a dinâmica do acidente em si. Rodrigo, essa questão dele ter entrado voando, na mata, provavelmente desorientado, de repente, pode indicar que ali, considerando as condições climáticas, ele estava voando por visual, como você até comentou, com base no vídeo. E, na verdade, deveria adotar as práticas de voo por instrumento? E aí, possivelmente, a aeronave não era habilitada, nem o piloto? Aí, a gente tem alguns parâmetros aí, só para algumas definições aí, para a gente entender muito bem essa dinâmica. Existem dois tipos de acidentes que são mais comuns nessa condição de voo. A desorientação espacial, como você disse, desorientado, ou o voo controlado contra o terreno. A desorientação espacial, ela acontece quando o piloto não sabe se está subindo, descendo, correndo para a esquerda, para a direita, indo para a frente, para trás. Ele não tem nenhuma referência, porque o helicóptero, ele diminuiu a velocidade, ele paira, o corpo humano, ele vai reagir de uma forma que você vai ter uma sensação que está voando numa situação totalmente diferente daquele helicóptero realmente. Por isso que existem os instrumentos. E aí você faz um voo baseado em instrumentos, baseado no painel do helicóptero, que tem um horizonte artificial e outros equipamentos que vai determinar a sua velocidade, altitude, razão de curva, razão de subida. São vários equipamentos para te auxiliar nesse tipo de voo, porque você por si só, sem nenhum equipamento, você não consegue voar dentro de uma nuvem. Mesmo no Robson 44, que não é habilitado para voar instrumento, ele tem equipamentos para você... Não se esqueça que nós tivemos um acidente de um Airbus A330 no meio do Oceano Atlântico. Sim. Então... Com todos os equipamentos do mundo, né? Exatamente. Eu tenho uma teoria pura minha, tá? Não é... Vou entrar aqui, falei para você que não ia, mas eu vou entrar aqui no machismo. Meu, se aquele acidente... Se aquele Air France tivesse o bando de dia, ele não teria caído. Mas ali teve um problema do Pitot, parece, né? Ali tiveram vários problemas. O Pitot congelou, o computador entendeu uma coisa, os pilotos entenderam outra, e aí a aeronave solou e caiu. Só para a gente recapitular aqui, Rodrigo, você estava dizendo que o Robson 44, numa situação como essa, de tempo ruim, ele não é habilitado para voo, é isso? É. O Robson 44 não é uma aeronave certificada para voo por instrumentos. É uma aeronave certificada para voo visual, seja ele de urno ou noturno. Aliás, não só o helicóptero precisa ser certificado, mas o piloto também precisa ser habilitado. São duas coisas que precisam se encaixar. A aeronave certificada para voo por instrumentos, ou seja, que tenha equipamentos que permitam com que você saiba exatamente a sua condição em relação à linha do horizonte, se você está subindo, descendo, curvando para a esquerda, para a direita, a sua razão de curva, porque também se ele estiver curvando muito rápido, alguma coisa vai estar errada. E o piloto treinado, habilitado, e capacitado para fazer o voo por instrumentos, porque do ponto de vista regulatório, se ele passa mais de 90 dias sem voar por instrumentos, ele acaba tendo que fazer um treinamento recorrente para manter a sua proficiência, a sua regulamentação válida. A carteira, habilitação de voo por instrumentos, é uma habilitação posterior à sua habilitação de piloto, ou seja, você primeiro se forma piloto, e depois você faz o treinamento para poder ter a habilitação técnica de voo por instrumentos. São duas carteiras diferentes. Perfeito. Rodrigo, então, a gente já está batendo quase 30 minutos de papo aqui. Para fechar, eu queria te perguntar uma pergunta dividida em duas partes. Sobre a questão da posição do helicóptero, como ele foi achado, já tem indícios que apontam para que ele estava em direção ao campo de Marte, ou seja, voltando para o aeroporto em São Paulo. Eu queria saber o que isso pode representar na sua visão com relação ao acidente, também baseado na sua experiência. E sobre a questão do relatório, as investigações estão sendo conduzidas pelo CENIPA, com base no que você já trabalhou também, em acidentes do tipo, você falou de um prazo total de um ano para sair o relatório final e tudo mais, mas a aeronáutica, nesse caso aqui de Paraibuna, falou em um prazo, o menor prazo possível, para as conclusões... para as conclusões... Ei, caramba! Finais! Para as conclusões iniciais desse acidente. Em quanto tempo você acha que essa prévia do que pode ter acontecido deve sair? Olha, eu não posso chutar aqui nenhuma data, porque são vários fatores que vão ser investigados. Começando pela segunda pergunta, depois indo para a primeira. Dentro da investigação, por mais que se tenha um caminho já indicando todos os fatores contribuintes que levaram ao acidente, um protocolo vai ser seguido. Ou seja, toda a questão da aeronave, questão de manutenção, questão da propriedade, questão da operação, questão do piloto, questão dos passageiros, da natureza do voo, a questão meteorológica, são vários fatores envolvendo vários agentes da Força Aérea Brasileira, do CENIPA, psicólogos, investigadores, mecânicos, tudo isso vai ser avaliado e tudo isso demanda um tempo. É natural que essa investigação tenha um prazo médio de um ano, um ano e meio, mas não raro algumas investigações ultrapassarem esse tempo e os relatórios demorarem mais para serem publicados. Então, não existe uma previsão legal para que essa investigação termine, porque são muitos aspectos, muitos fatores que são levados em consideração. Perfeito. Será que caiu? Rodrigo, talvez... Opa, voltou. 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 Vocês ouviram até o... Ouvimos. Sim, até o final. Ouvimos. Então, agora para a primeira pergunta. Em relação à primeira pergunta, dizendo do... da proa que esse helicóptero estava já tomando, retornando, eventualmente retornando para São Paulo no momento do impacto, isso vai ser avaliado justamente pela investigação. Eu não consigo dizer que isso indique alguma coisa aqui para mim num primeiro momento, porque ele pode ser a única... o único meio, o único caminho possível dele seguir naquele momento e que, posteriormente, pode ter deteriorado e acabou levando ao impacto contra o terreno. Então, tudo isso que aconteceu, as características do acidente, a dinâmica do acidente, tudo isso vai fazer parte da investigação e só depois com a conclusão e a publicação desse relatório que a gente vai ter certeza absoluta do que aconteceu. Perfeito, então. Rodrigo, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela sua participação aqui no Talk Mais. Eu só queria fazer uma última pergunta. Rodrigo, então quer dizer que a gente pode ficar tranquilo, que você pode afirmar que a nossa aviação comercial é muito segura ainda? A aviação geral no Brasil, a aviação geral do Brasil, que é uma das maiores do mundo, ela é extremamente segura, extremamente profissionalizada, extremamente bem regulada, não vejo essa infeliz sequência de acidentes como um ponto que possa nos demonstrar que algo está indo pelo caminho errado. Não, não vejo isso. É uma operação segura, eu fico bem tranquilo de voar e ver meus amigos voando, então vejo apenas como uma infeliz coincidência. Perfeito, agora sim, muito obrigado Rodrigo pela sua participação, tranquilizando também a população, porque pode ter gerado um certo medo, mas a gente vê que é tudo muito seguro, tudo muito bem organizado, a aviação, como você falou, aqui no Brasil é bastante segura, agradeço a participação, os esclarecimentos todos e seja sempre muito bem-vindo aqui ao Talk Mais, viu? Muito obrigado, sempre às ordens, também queria agradecer ao Maurício, agradecer a você, Gabriel, e agradecer aqui também onde eu estou aqui no estúdio do Porta de H, que é um canal do YouTube, que eu acabei de dar uma entrevista antes do nosso podcast aqui, também queria agradecer ao Ricardo Beccari por me permitir usar o estúdio dele aqui para essa nossa conversa. Eu vi, vocês estão muito mais bonitos que a gente aqui de estúdio, viu? Valeu, gente. Obrigado, Rodrigo. Maurício, pela participação, você confere esse e outros episódios do Talk Mais no YouTube, no Spotify e nas demais plataformas de streaming. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!